Olá jovens Padawas, o objetivo da nossa videoaula de hoje é falarmos sobre a estrutura de dados HIP. Um HIP pode ser enxergado como uma árvore binária que é utilizada principalmente para implementar fila de prioridades ou então método de ordenação HIP-SORT. Então um HIP em linhas gerais é um tipo especial de uma árvore binária, apesar de ser geralmente implementado em arranjos. Bom, uma árvore binária é um tipo especial de árvore em que cada nó dessa árvore tem zero, um ou dois filhos. E uma árvore é na realidade nada mais do que um tipo especial de grafo. Confuso? Vamos esclarecer algumas coisas. Um grafo, como ilustrado em tela, ele nada mais é do que um conjunto de vértices, as bolinhas aqui, e arestas, que são essas linhas ligando esses vértices. Então, um grafo nada mais é do que esse conjunto de vértices e arestas. Então, diferentes vértices e diferentes arestas vão formar diferentes tipos de grafos. Se essas arestas tiverem direcionamento, então dizemos que esse grafo é orientado ou ordenado, ou um outro nome, dizemos que é um dígrafo. Uma árvore, por sua vez, um conceito extremamente importante dentro de grafos, é, uma árvore é nada mais, nada menos do que um grafo conexo. Isso significa que se eu pegar quaisquer dois pontos do meu grafo, eu consigo achar um caminho ligando esses vértices. Além disso, a árvore, além de ser conexa, ela é acíclica. Não possui ciclos. Então, eu, por exemplo, não tenho um caminho do um que volta ao próprio um. Então, eu não tenho ciclos no grafo, em uma árvore. Então, a árvore é um grafo sem ciclos e conexo. De qualquer ponto, eu posso chegar a qualquer ponto, e eu não tenho um caminho que retorna ao mesmo ponto. É, geralmente, na computação, nós utilizamos árvores enraizadas. Então, um nó qualquer desse grafo é denominado raiz. E é considerado, como se diz, um nó especial ou extremamente importante na árvore. Bom, para cada árvore nós temos algumas coisas importantes para árvores enraizadas, que é o grau, que é o número de nós filhos, né? Que é de cada nó. Cada nó, então, vai ter um conjunto de filhos, a partir do momento que você vai saindo da raiz até as folhas, né? Que são os nós sem filhos. A profundidade é a distância de um nó até a raiz. Então, nós com a mesma profundidade, a gente diz que são nós no mesmo nível. A altura da árvore é dada justamente pela maior profundidade, ou seja, o quanto eu saio da raiz até o nó. E o grau da árvore é o maior grau entre seus nós. Uma observação importante aqui, voltando à nossa figura anterior, é que, geralmente, como a raiz é um dos elementos mais importantes hierarquicamente, nós costumamos inverter a raiz, ou seja, colocar a raiz em cima e as folhas embaixo. Ou seja, contrário a uma árvore da natureza. Então, a raiz, geralmente, fica no topo. Mas isso é para facilitar enxergar do ponto de vista de hierarquia. Nada impediria de você representar, normalmente, com a raiz embaixo. Só estou chamando a atenção que é mais comum, 99% das vezes que você for ver uma estrutura de dados árvore em computação, ela vai estar com a raiz em cima. Então, nós temos aqui um exemplo de árvore enraizada no nó 8. Você percebe que 3 e 10 estão no mesmo nível, tem profundidade 0. 1, 6 e 14, profundidade 2, 4, 7 e 13, profundidade 3. O número máximo de nós filhos de cada nó é 2, portanto, esta é uma árvore binária. Além disso, como a maior profundidade é 3, então, a altura desta árvore é 3. Você percebe que tem nós folhas em alturas, em profundidade menor. Então, aqui o 1 é um nó folha e está com profundidade 2. Mas os demais nós folhas estão na profundidade 3. Nós folhas são esses 100 filhos, 1, 4, 7 e 13. Então, voltamos à nossa definição. Um hippie é um tipo especial de árvore binária. Ela é uma árvore binária balanceada e completa. Complicou? Vamos explicar. Uma árvore balanceada, todos os nós folhas estão ou no mesmo nível, ou no máximo com nível de diferença. Lembram daquela árvore anterior? Então, os nós folhas estão no mesmo nível ou com nível de diferença. Então, aquela árvore ali está balanceada. Aqui temos outro exemplo de árvore balanceada, onde esses nós folhas aqui estão no nível e esse outro no outro nível com apenas 1 de diferença. Bom, e uma árvore binária, uma árvore qualquer é completa quando, com exceção das folhas, todos os nós possuem o mesmo grau da árvore? E aí você também aceita que o último nó possua um grau inferior, porque você não tem elementos suficientes na árvore para preencher aquele nó. Então, essa é a ideia de completa. ou seja, todos os nós estão o máximo cheios possíveis. Então, aqui não é completa, porque você tem vários nós que poderiam ter mais elementos. Então, se por algum motivo esse nó pudesse ser deslocado para cá, por exemplo, você teria uma situação de maior completitude da árvore. Já aqui temos uma árvore completa e entra naquele ponto em que esse nó aqui, ele tem apenas um filho, porque a árvore não tem elementos suficientes para que ele fique cheio. Então, nesse caso, esse aqui é considerado exceção e esse que é um nó folha, com esses aqui, também são exceções. Todos os outros estão com dois filhos. Bom, então, um hip é um tipo especial de árvore binária, balanceada e completa, e ele tem uma propriedade importante. Nós temos dois tipos de hip, que é o max hip e o min hip. No max hip, cada nó é maior que seus filhos. E isso vai valendo, descendo na árvore. Então, a raiz é maior que os seus filhos, os seus filhos, por exemplo, por outro lado, maior que seus próprios filhos, e assim até descer. Ou seja, o elemento de maior valor, com certeza, está na raiz. No min hip, ocorre justamente o contrário. O elemento de menor valor está na raiz, e os filhos são sempre maiores. Bom, por questões didáticas, como geralmente é o mais utilizado, nós vamos, nesta apresentação de hip, nos focarmos principalmente no max hip. Mas a adaptação para o min hip é simplesmente a substituição do sinal de comparação entre os elementos. Então, mas vamos focar ao max hip. Então, no max hip, cada nó é maior que seus filhos. Então, temos aqui um exemplo de max hip. A raiz é maior que seus dois filhos. Um de seus filhos é maior que seus próprios filhos. E aí, temos isso se repetindo. Então, você percebe que o maior elemento do hip está sempre na raiz. Como o maior elemento, ou o elemento com maior prioridade, está na raiz, ele facilita a implementação de método de ordenação, o hip sort, e de fila de prioridade, e de fila de prioridade, que é, né, utilizada aí para uma série de ordenamentos, de processos, né, uma fila em que você associa uma prioridade ao elemento. Bom, é isso. Na nossa próxima videoaula, nós falaremos sobre como os hips, né, que são árvore binária, podem ser implementados em cima de arranjos. Aguardo vocês e que a força nos proteja.